Nesse vídeo você vai ver como organizar os aplicativos da tela inicial do seu celular Motorola Moto G53 5G em posições diferentes funciona assim você está vendo esses aplicativos que ficam aqui nessa opção nessa tela você pode então pegar esses aplicativos e colocar ele em eles em locais diferentes porque funciona assim ó você pegar o aplicativo que está aqui nessa tela nessa tela você não consegue organizar eles aqui nessa parte você não vai conseguir pegar o aplicativo por exemplo drive e levar ele para um outro local lá naquela tela não é possível mas na tela inicial você consegue sim organizar eles aqui e tem mais uma questão aqui nessa parte quando eu pego ele leva ele para lá ele pode ficar aqui em algum lugar algum local que eu coloquei e quando eu coloco ele em algum local nessa tela depois eu posso mudar ele de lugar só que eu só vou conseguir mudar ele de lugar se a opção que bloqueia ele não estiver ativada porque se ela estiver eu não vou conseguir eles vão ficar bloqueados então o primeiro passo é você verificar se essa opção está ativada você clica na tela aqui ó na tela vazia não pode ser em cima de nenhum aplicativo tem que ser na tela está vazia vai aparecer algumas opções você vem nas configurações da tela inicial e toca aqui depois que você tocou para aparecer algumas opções e você vai ver se essa opção aqui não está ativada bloquear layout da tela inicial inicial se ela tiver assim com essa chavinha marcada você não vai conseguir fazer nada não vou conseguir alterar a posição deles eles vão ficar fixos e presos ali e isso não vai dar certo você tem que também tocar e segurar vendo configurações da tela inicial deixar essa opção desmarcada depois que você fez isso aí sim você vai conseguir movimentar os itens para outras posições que você desejar só não esqueça de fazer a inscrição no canal confere aí se você está inscrito caso não esteja faça sua inscrição e ative o Sininho para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos temos vídeos aqui aqui no canal todos os dias sempre no vídeo show de bola para te ajudar um vídeo que você realmente aprende aqui no canal então que eu vou fazer agora é o seguinte vou pegar aqui e vou agora movimentar os itens para movimentar se você der um toque ele abre o aplicativo então para movimentar você não dá um toque você toca e segura tocou e segurou se você soltou ele aparece umas opções ali disponíveis mas você não movimentou só para essas opções disponíveis você tem que pegar e segurar e arrastar e aí vai aparecer os locais nota que ele aparece uma sombra lá embaixo na onde ele vai ficar eu posso levar soltar ele ficou lá em cima posso fazer isso com o drive levar ele lá em cima também ele vai aparecendo onde ele vai ficar quando eu quero eu solto e assim eu organizo eles na posição que eu desejo na posição que eu desejar ele vai ficar quando eu soltar e ele fica lá paradinho na posição que eu quero faça isso aí e você deixa eles muito bem organizados você altera o local isso aqui é muito interessante fica essa dica para vocês só não esqueça ainda de conferir aí na tela indicação de vídeos que vai aparecer e também a nossa playlist muito show de bola para você continuar aprendendo continue no canal e até a próxima